O que é isso, cara? O que é isso? 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 O cara dando a cara na fogue ali, louco pra levar um grabzinho do... Do Trash O que é isso? Eu te amo Eu amo O que é isso? Minions Eu estava em live hoje, cruz, era Faz umas 5 horas de live e fui dormir Dormir Perdi a visão, devolver dano Não sei por que ela upou o Q dela aqui, véi Se ela upou o W, a gente só casseta os cara na troca Agora a gente vai ter que esperar o level 2 dos caras passar Eu tenho que começar a upar mais o Q do Hakan, level 1 O Q do Hakan, level 1, é muito bom Porque eu dou um daninho e eu curo Então é quase sempre difícil você perder a troca com o Q dele O Q do Hakan O Q do Hakan, level 1, é muito bom Tá, foi desnecessário o flash do Fiddle Se ele é gravado pra debaixo da torre ali, ele ainda morre O Q deve estar top, senão aparecendo essa play aqui do bot Não, tá aqui Ela saiu de perto de mim, eu não consegui dar pézinho nela, véi Dá ruim isso daí Acho que o Fiddle se matou de novo não A gente se encrencou ali, ficamos numa posição ruim O Fiddle tá bem atrás do Echo É, tá aqui É, tá aqui Só deixar um wardzinho aqui Ele vai tentar dar o Dar isso aqui embaixo da torre O Thresh está 4 já A gente está bem fudido nesse bot sem spell Tem que deixar a wave voltar Vamos lá Drolaram o top Quero a dive na Jinx Eu acho que o Swain ficava e diveava Já que o cara apareceu top 2v2 a gente não dive Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem lá O cara está saído vivo disso Acho que ela já podia ter do base comigo aqui Estava preparando o reset dela Ai cara, o Fiddle Stick é muito troll cara, morreu o meu time inteiro mano Se não viu o Thresh a Jink subindo, eu dei visão do ult, levou o ult ainda Ai ao mesmo tempo o top foi solado O risco, vale o que isso tem. Ele ainda deu Red Buff pra Jinx né, se não bastasse dar kill pra ela Ai cara tu não levou ult, ela levou o grab, ela levou o grab, ela tinha ult, ela tinha tudo, ela levou o grab Tem que ter lanterna, esqueci, devia ter feito né O cara conseguiu bater em mim ainda, velho Fumo de rolha esse jogo Jinx ultou mid, matou mid, voltou ult dela, matou a Zaya no ult Tirou esse caralho Ou então cancelar com W Beleza Eu adoro o jeito que os cara falam, mas para muito casual né, tipo Por que você não cancela a lanterna com W do cara? É só dar predict no momento, o cara vai pegar a lanterna Guardar o W Ele te viu, velho Será que o Fido sabe que ele foi visto? Provavelmente não Esse Fido ele tá muito perdido do que ele tá fazendo, cara Que bagulho bizarro, velho Mano, o Filo é completamente perdido, cara Puta que pariu, velho Ele se fingiu de espantar Que porra é essa, cara Tipo, os malucos viram ele no mato e ele ficou parado, fingindo que era um espantalho Não tava com visão dele, não tava com visão dele Eles viram o Fiddle, só que eles não tinham art ali dentro A passiva do Fiddle, sempre que eles perdem visão O Fiddle ganha o Fear de novo Pra solar o Dragão, velho Sai daí, Isaia filha da puta Não, 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 tu não vai morrer nisso aí não, né? Caralho, se ela morre ia ser muito roleplay, pô Era uma conta nova pra jogar aí? Não, peguei conta da Riot É isso, double kill meu, velho E os Badge Vamos morrer os dois, né? Eu fecho meu item Ai, o cara tá maluco Bom, deu uma recuperada legal no jogo Ele tem ult e ele tem flash Você só morre se você quiser nisso Ele quis morrer, né? Sobreviveu Ele se esforçou um pouco pra morrer ali, velho Quase conseguiu Para mais e apare cette uma vez Quebia, man, seletar Vai se Novamente Ok, essa é ae Ver porque é que tem umучente exposição A flecha da Jinx Eu gosto, eu adoro esse conceito de top lane Os dois top estão barra quatro, cara Comi bosta agora Não posso pular no Trash embaixo da torre Se eu conseguir dar um knock-up nele antes de levar o Flay Me xingaram? Pode xingar, não tem ninguém jogando uma gameplay muito boa aqui A ponto de poder me xingar Mas foi o Jayce que escreveu, então não sei Sem flash esse maluco, a gente tem que punir esse flash dele Cara, nossa comp é muito boa pra fight front to front contra eles Tá morto Caralho, mas cada um tá lutando num canto, cara É muito difícil quando o teu time começa a splitar a luta assim, cara Vai cada um pra um canto lutar, velho Tipo, o Jayce quer lutar no Aralto, aí os caras tão lutando no mid Aí tu fica correndo que nem um idiota de um lado pro outro do mapa Tentando acompanhar as fights que tá rolando Tentando acompanhar as fights, cara Ficou, mas cada um pode deixar o tipo de Que o Chacé eu... ... Tentando acompanhar as fights, hein Ah, é, 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 é uma coisa que eu quero fazer Claro, tá, é, é, é? Tentando acompanhar as fights, né e Tentando acompanhar as fights, né Esse recalho é muito roubado, velho. Bom, a Zaya ficou forte, mano. Esse cara tá sem flash ainda. Nossa, eu quase cancelei, velho. A gente tá sem ult, não sei se eu consigo... O que é isso, cara? Lenoko, 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 Lenoko. Ele é louco, mas ele tinha um plano. Como isso deu bom, a Jinx tava sem flash nessa fight ainda. Tipo, o flash dela ia voltar... O flash dela ia voltar, tipo, um pouco depois do meu, assim. Porque eu tô com duas runas de flash, né? Eu tô com uma runa de flash a botinha. Caralho, só eu sou solidário, só eu vi o Fiddle em apuros e parei meu recalho. Meu time inteiro só foi embora. Certo eles, na real, né? Mas... Tu vai ver teu irmão morrer na tua frente e tu vai deixar? Sim. Fora que ainda é um jogo difícil, porque a chance da Zaya ser assassinada aqui pela... Pela Kiana ou pelo... A Echo é bem alta. Ele o tomou de longe, ele o tomou de longe, velho. Ele só tinha protobelt um sonho, não tinha nem flash. Ele só tinha protobelt. O que é isso? Eles estão splitando, a gente não vai para o... ... o Inhib aqui, foda-se Os caras estão em base rush contra a Barrel Busquei a Jhin, a Jhin nem me viu Vai finalizar? O que é isso? Ganhamos Quer dizer, meu ADC se matou, será que ganhamos? Não ganhamos né, porque meu ADC se matou Ok, ganhamos Estou jogando bem de Hakan, estou jogando legal de Hakan O que é isso? Ah, eu vi isso daí, vocês viram isso do suporte? Do Crispy, galera? O cara gastou 2.500 em Ward Mas é que assim, suporte O que rola quando você está de suporte Num jogo que você está atrás? Você não consegue ficar pegando kill e assistência Você não pega nem kill na assistência Nem kill na assistência, aí você vai base e você tem que comprar visão E o jogo está toda hora naquela disputa de visão Então tipo, não tem o que o cara fazer Ele fica indo base, não consegue comprar nada Ele compra pink Aí ele ficou nesse snowball de merda E só comprando pink, 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 pink Aí tipo, ele fechou o item dele em 32.000 de jogo Vai para a Academy? O que vocês acham que eu vou para a Academy? Com 27 anos na cara, vou me estressar jogando a Academy Ganhando 2.500 reais por mês e um pastel E aí